Como estão? Como matar o povo? Primeiro, você vai vir aqui e vai estar aqui. Poção que você não pode dar pro seu povo. Aí você vai comprar. Que isso? Eu vou te matar. Vixe, menina. Não vai matar, não. Como que você vai matar? Que? Que? O que? What? Help me. Nossa, velho. É melhor voltar pro Po. Po? O que? O que? Não. O que? Po? O que? Meu Deus. É o Po. Pera aí. Tô escutando barulho na porta. Que parece Po. Nossa, velho. É o Po. Aaaaaaah! Aaaaaah! O que? O que? What? O que?